Os que nos acompanham nesta noite muito agradável, estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como sair de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Obrigado. Obrigado. Iniciou-se a partida. Wellington. Lucas Piazzon não esteve com meias medidas e resolveu bem o lance. Mateus Reis. Nuno Santos. Filipe. Vira o flanque do jogo. Adkinson. Levanta a bola. O guarda-redes dá um chutão na bola. Filipe. A jogada volta à destaca zero. Aderlan Santos procura alguém na frente. Fica a bola para trás da linha defensiva. É um passo de qualidade. Um tribo inteligente. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Achou que podia fazer tudo sozinho. Apareceu ali como uma verdadeira operação de top naquela autostrada. joga para a área. Passe interceptado. 11 a cubo. Continuamos sem ver golos nesta partida Lucas Piazzon Lançamento de linha lateral Diego López Filipe Nelson Monte Atkinson foi mais forte que o adversário Mateus Reis Nuno Santos O lance até começou bem Mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa Mais para a frente Faz o cruzamento Mateus Reis Diego López Este seria o momento ideal para uma das equipas desfazer o nulo Nuno Santos Cruza a bola E o perigo vai para longe Osiacop procura alguém lá na frente Vai Nota máxima para o guardião neste lance Osiacop vai bater o canto Se acoda para a frente Tenta dali Atravessou-se no caminho da bola Olha o remate E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos E temos aqui o resultado em branco ao intervalo Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo Se aqueles últimos minutos foram uma amostra do futebol que pretendem realizar na segunda parte Preparem-se para 45 minutos de alta intensidade do futebol atacante Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo Segunda parte já em andamento O Benzictas vai com certeza chegar ao gol Mais tarde ou mais tarde A equipa está muito bem posicionada em campo Mas precisa trabalhar melhor a finalização Aderlan Santos Mateus Reis Tarantini E sai um passo longo lá para a frente E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa Seria importante usar este lance para variar mais o jogo Tem-se focado muito nas faixas Tarantini Passo errado Ganham o lançamento Diego Lopes Tarantini Pode finalizar Olha a oportunidade Que grande golo Isto sim é um golo Este jogo estava a precisar de um golo Foi receber, rematar e faturar Foi receber, rematar e faturar A bola volta a rodar e está um zero É, está conseguida a vantagem O treinador só pode estar contente com os jogadores Claramente eles perceberam o apoio do jogo para a segunda parte Jogou-se muito com o corpo neste lance Diego Lopes Falta posse de bola Têm que subir o bloco e pressionar mais à frente Para criar oportunidades de voltar a discutir o resultado E termina ali a tentativa de ataque Falta assinulada Borevkovic Grande demonstração da posse de bola Tarantini Abre no flanco Diego Lopes Filipe O adversário foi possante E põe um ponto final no lance Borevkovic Tarantini Tarantini Procura distribuir mais na frente Filipe Filipe Diego Lopes Tarantini E a bola vai para diante A bola ultrapassa a linha Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa 11 a cubo Aderlan Santos Sem imaginação Sem opções Sem tempo para virar resultado Sim, agora é tarde demais Depois de tantos anos cometidos Falta animar a equipa Aderlan Santos Ronan Mas ainda há jogo A equipa não pode perder a concentração Deve manter a mesma intensidade até ao fim Aderlan Santos Aderlan Santos Vão tentar construir mais atrás Tarantini Procura o perigo com o cruzamento E vai fazer um passo comprido lá para frente Será que vai surgir o perigo deste canto? É o remate Excelente defesa Aí está É o apito final A defesa esteve simplesmente impecável Só permitindo que um remate a outro passasse O mesmo não se pode dizer dos pontos de lança Que não estiveram bem E desperdiçaram as oportunidades criadas As grandes equipas são aquelas que acreditam sempre Aquelas que nunca perdem a consistência tática E depois atacam bem Foi o caso E soube aproveitar o momento certo Para marcar na segunda parte Termina assim a nossa transmissão Em direto do jogo desta noite E só me resta agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo O prazer é mútuo, Pedro E aproveito também para dar um abraço A todos aqueles que estiveram a ouvir E aí Obrigado. Obrigado.